Bom dia pessoal, tudo bem? Passando rapidinho só para lembrar vocês, antes de vendedores, nós somos consumidores. Então não percam as oportunidades que nós temos de economizar muito dinheiro comprando os nossos produtos. Eu percebo que muitas pessoas às vezes ficam bitoladas em âmaca, vender perfume. E a âmaca é muito mais do que isso. Tenho certeza que na sua casa, hoje, ainda tem produtos que você paga mais caro simplesmente porque não compra da sua empresa. Experimenta. Experimenta e eu tenho certeza que você vai se apaixonar e nunca mais vai deixar de comprar esses produtos fantásticos. E com esse exemplo, você pode construir uma rede gigantesca de consumo. Nem precisa cadastrar vendedores. A gente usa muita coisa ruim que paga caro. Então, deixe de pagar caro em coisa ruim. Consuma a Macaparese. Abraço!